Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando sequência aqui aos vídeos, trazendo muitas novidades para vocês. E quem está procurando aí a aba do tanque, lado esquerdo, cor vermelha, com detalhes em amarelo, preto e branco, vocês encontram no Guarani Auto Peças por apenas R$159. Interessados devem contactar via WhatsApp, link de vendas vai estar abaixo da descrição do vídeo.